E aí meus amigos do História Santos, debaixo tudo certo? Tô aqui caminhando pelas ruas de Santos, encontrando um ponto aqui que vai pegar o sol, vai esquentar o celular Mas eu acho que o conteúdo vai até o final Já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações Vamos chegar a 20 mil inscritos aqui, vamos junto Amanhã tem live direto da Vila Belmiro lá no História Santos Oficial Vamos estar desde cedo, desde meio dia na Vila Belmiro, palco da final contra o Palmeiras E vamos fazer uma brincadeira aqui? Vamos colocar lado a lado os jogadores do Santos e do Palmeiras E eu vou dando a minha opinião, quem eu acho que vive um momento melhor E você vai comentando aqui também, que eu acho que isso é interessante Por que eu vou fazer isso? Porque, obviamente, a gente não precisa concordar com todo mundo, mas tem que ter muito respeito A TNT fez um quadro lá, vamos comparar lado a lado, 1 a 1 e tal, não sei o que E deu 11 a 0 para o Palmeiras O meu amigo Marcão do Varanda, futebol de baixo, lá no Varanda TV, que é o segundo canal dele, muito bom também Um abraço para o Marcão, para o Russo, para o Giovani, para quem trabalha para a Varandete lá Um beijo a todos que vão estar amanhã e amanhã, eu trabalhando pela Record, mas vou acompanhar Ouvindo o Marcão, que vai estar no YouTube, arrebentando como sempre No Varanda da Futebol Debate O Marcão fez o dele, deu para o Palmeiras, mas teve um que equilibriu maior E eu concordo muito mais com o Marcão Por exemplo, o Everton ou o João Paulo O momento hoje é melhor do João Paulo O Everton contra o Novo Horizontino Fez boas defesas, mas defesas Que eu não senti insegurança se eu estava lá O João Paulo, para mim, é mais seguro Embaixo das três traves, neste Campeonato Paulista E não falhou, como o Everton Falhou e teve torcida pegando no pé dele Que ele falhou, pediu para a segurança sair Para não falar com a imprensa, não dar satisfação Enfim, essas coisas Hoje, para mim, o momento é do João Paulo Aqui, na carreira toda, o Everton tem campeão olímpico O Everton tem muito mais títulos que o João Paulo Mas vamos falar do momento do Campeonato Paulista O João Paulo chega melhor para a final que o Everton Minha opinião Então, o João Paulo e não o Everton Na lateral direita, cara, você tem o Marcos Rocha E aí você pode ter o Aderlan ou o JP Sherman Essa é a dúvida O Marcos Rocha, a gente tem que admitir Que é um jogador que mantém uma regularidade muito grande Ele tem essa vantagem Ele mantém essa regularidade Então, isso é um ponto positivo para ele E no Campeonato Paulista, ele vem regular Em todo time que ele joga Ele tem uma linha estável Ele não compromete, muito difícil Então, o Marcos Rocha, hoje O Palmeiras está melhor servido No momento de lateral do que o Santos Marcos Rocha Vamos logo para a dupla de zaga O Gustavo Gomes, não sei se vai jogar Vamos colocar Luan e Murilo Luan e Murilo Gil e Joaquim Eu fico com a dupla de zaga do Santos Embora o Murilo esteja jogando muito Convocado para a seleção brasileira Mas em termos de conjunto De dupla Tanto é que o Abel Às vezes pega o Marcos Rocha E bota para a terceira zagueira Para dar mais solidez na defesa O Santos não precisa disso Porque tem o Gil Com a experiência que pega a talha E o Joaquim que está voando A dupla de zaga do Santos Para mim vive o melhor momento Que é a do Palmeiras Ponto Minha opinião A de vocês aqui embaixo Na lateral esquerda O Piqueires é melhor Do que o Felipe Jonathan Se fosse o Rainer ali Eu acho que dava uma briga boa Com uma pequena diferença Para o Piqueires Mas que o Felipe Jonathan O Piqueires é melhor Vamos para o meio de campo A dupla de volantes Tem o Aníbal Moreno E o Zé Rafael Pituca e Schmidt Para o Santos Cara Eu vejo um empate técnico Muito grande aí Com uma vantagenzinha Para o Palmeiras Por causa do Zé Rafael Que é titular Desde que chegou Que veio do Bahia Chegou no Palmeiras O Zé Rafael joga a bola É um bom jogador Eu acho que ele está Um pouquinho acima Do Pituca Assim No momento No momento Olha que o Pituca está arrebentando Estamos falando de Duas duplas de volantes Extremamente As melhores Do campeonato As melhores Mas aí Eu boto o Schmidt Mais útil Taticamente Que o Aníbal Moreno E o Zé Rafael Um pouco acima Do Pituca Essa é a verdade Minha opinião Vamos para a meia Rafael Veiga e Juliano Cara O Juliano está jogando demais Com a camisa do Santos Mas o Rafael Veiga É um excelente jogador É um cara que articula mais É um cara É um tipo do meio Que eu gostaria de ver Do Santos Que o Juliano faz Essa função Mas como vem de lesão Acho que o Rafael Veiga Está na frente dele Tá Até aí tudo bem Vamos para o ataque É O Palmeiras joga Com Flaco Lopes Flaco Lopes e Furt Cara Flaco Lopes é artilheiro Do campeonato Dá assistência para gol O Flaco Lopes O Flaco Lopes Ele vai no limite dele É um cara que faz muito bem Pivô Ganha toda a bola no alto Tem as qualidades dele Que ajudam demais Os jogadores de beirada Tá De beirada Mas o Flaco Lopes Por fazer isso também E ser o artilheiro do campeonato Leva vantagem sobre o Furt Vamos lá Vai jogar Se jogar o Hendrick Aí Entre Hendrick e Otero Vamos lá Que ele joga pela direita O moleque está voando A gente tem que admitir Hendrick Tá Na esquerda Vamos botar o Hendrick Vamos colocar o Hendrick Na esquerda E o Mike Na direita Porque o Mike joga Como um Praticamente como um ponta Entre Mike e Guilherme Vamos colocar o Mike e o Guilherme Tá Entre Mike e Guilherme Cara A briga é boa demais O momento do Guilherme É muito bom Só que o Mike Também voltou de contusão Muito bem Mas eu vejo um equilíbrio Que os dois O Mike tem até uma função Mais construtora Do que o Guilherme O Guilherme Mais tático Volta para ajudar Vai ser uma briga muito boa Do lado esquerdo Do Santos Que é o lado direito Do Palmeiras Com os Rocha e Mike Né É O lado esquerdo Do Santos Felipe Janta E Guilherme Vai ser uma briga boa Mas Eu tenho que admitir Que o Mike hoje Tá melhor que o Guilherme Né Um pouquinho acima Mas Equilíbrio Você vê A minha opinião É que há um equilíbrio Entre as equipes Pelo momento E a tua opinião Comenta aqui Que Eu não vou comparar os técnicos Que pô Um momento do Abel E um momento do Fábio Carilli São iguais Os dois estão na final Do Campeonato Paulista O Abel invicto E o Carilli Só com três derrotas Mas o Carilli Se você pegar O Abel Tá com esse time Montado Desde que chegou A base dele Pelo menos Com poucas alterações O Carilli Pegou 14 reforços Uma nova gestão Teve que montar tudo E chegou Numa final de Paulista Então Momento de Paulista Talvez o Carilli Esteja à frente Mas tem que respeitar O trabalho do Abel Que tem o time na mão Né Mas no momento De Paulista Cara Quem Trabalhou mais Para colocar o time Na final Do Paulistão Foi o Carilli Por tudo Pelas circunstâncias Ele perdeu o Juliano Na terceira rodada E voltou com o Juliano Só na semifinal Concordam comigo? Tamo junto Até a próxima Valeu, tchau